Olá pessoal, para quem não me conhece o meu nome é Tabata e no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um vídeo diferente que é experimentando os doces do Paraguai e da Argentina. São doces que as minhas tias e meus tios trouxeram do Paraguai. Mas antes de começar esse vídeo eu quero avisar que chegamos ao mil inscritos! Sim pessoal, chegamos! Então, eu estou pensando em fazer um vídeo especial de mil inscritos. Eu estou com duas ideias. Vou contar para vocês para ver o que vocês acham. Primeira ideia, fazer um bolo de unicórnio comemorando os mil inscritos. Segunda ideia, conhece o Shop D? Fica aqui em São Paulo. Quem mora aqui em São Paulo deve conhecer, né? Aí lá tem um negócio que simula uma queda de paraqueta, sabe? Aquele negócio que você fica voando. Então, pensei naquilo. Agora, se vocês tiverem uma ideia diferente é só deixar aqui nos comentários. Que eu vou, se tiver o meu alcance, eu vou escolher uma das ideias de vocês também, lógico. E eu vou deixar meu Instagram aqui, em algum lugar desse vídeo, para vocês me seguirem lá e na descrição do vídeo. Então, agora, roda a minha vinheta e vamos começar esse vídeo porque tem muitos doces. Olha aqui, pessoal! Bom, pessoal! Para começar esse vídeo, eu peguei a minha aguinha que está aqui no outro lado, né? Porque vai dar muita sede esse vídeo. Então, pessoal, o primeiro doce que eu vou começar aqui já está aberto. Eu nem me aguentei. É chocolate. Quem não me conhece, eu sou chocolatra. Então, vamos começar pelo chocolate Mika. Eu vou experimentar com vocês. Vamos experimentar esse delicioso chocolate. Esse chocolate, ele é que tem bolinha por dentro, sabe? Meio um soufreque. E ele é preto e branco atrás. E é muito bom. Vamos para o próximo doce. O próximo doce que eu vou estar experimentando vai ser esse daqui da árvore. Eu não sei o que é esse doce porque eu nunca vi. É a primeira vez que eu estou vendo, ó. Parece ser uma barrinha de cereal de... Não tem um sabor aqui não, mas vamos experimentar para ver se é boa. Vai ser esse doce de marshmallow. Olha isso, pessoal. Tem um negocinho branco aqui, ó. Parece ser marshmallow. Mas eu vou experimentar. Pessoal, não é bom assim como eu imaginava, né? Mas dá para comer, né? É docinho, não é tão doce. É light, parece. Tem um gosto meio... Parequinhozinho. Não sei de ficar, mas dá para comer um gosto. Não gostei muito nada, mas... Dá para comer, viu? Vamos para o próximo doce. Antes de tudo, deixa eu beber minha agulhinha. Deixa eu ver isso daqui. Vamos para esse doce aqui, que eu também não faço a mínima ideia do que seja. Isso é XL2, ó. Ele vem aqui que é... Paramelo, não sei o que. Sabor pambuês, não sei o que também. Mas vamos experimentar para ver se é bom. Olha isso, pessoal. Ele é roxo com laranja. E é que bom que vamos descobrir agora. Pessoal, esse doce é uma bala e é de dois sabores. Pelo que eu experimentei, é de uva e laranja. Mas aqui está falando de framboesa e outro sabor que eu não sei pronunciar. Mas é bom. Eu gostozinha, assim. Bom, pessoal, vamos para o próximo doce, que vai ser esse daqui. Se chama Cubamidon. É de chocolate. Ó. O cano, espero que sim, porque minha câmera está doida esse dia. Uma hora ela desfoca, outra hora ela foca. Então, vamos começar o vídeo, pessoal. Não me dá uma. É a minha câmera, que é assim mesmo. Ó, ele é um nudinho de chocolate. Lembra que vai ser igualzinho aqueles canudinhos que vêm de mercado, sabe? Vêm na caixinha. Não gosta muita coisa, não. Mas é bom. Muita, você está muito calor, né, pessoal? Vamos para o próximo doce, que vai ser este daqui, ó. Ele é 3 em 1. Parece ser um pão de mel, um monte de chocolate. Um caramelo. Olha como ele é. Sim. Ó. Vamos comer. Hum. Nossa, o pessoal é muito bom. Principalmente porque ele é de chocolate. E aqui no meio, ó. Ele tem caramelo. É muito gostoso. O próximo vai ser o mesmo, só que branco. De chocolate branco. O que é isso que dá? Olha isso, pessoal. É igualzinho o outro, ó. Só muda a cor que é branco. Olha só. É bom, pessoal. Mas eu ainda preferi o preto. Agora vamos para o próximo, que eu estava com muita vontade, que é este daqui, é este Oreo. Triologia. Deve ser muito bom, pessoal. Olha isso. E eu alicionei, é muito bom. Então, parece que são duas bolachas cobertas de chocolate. Muito delicioso. Amei esse doce. Bom, pessoal. Vamos para o próximo doce, que é o próximo e último, né? Que é este daqui, ó. Que chama Bazoca, ó. Então, este doce parece um chiclete, né? Ó, pessoal, como que ele é. Olha o chicletinho, ó. É um chiclete normal, muito bom. Bom, pessoal, vamos para o último doce, que não é um doce. É um salgado, que é esta. Briegel. Ela é de pizza. Eu nunca experimentei esse sabor. E eu estou doida para experimentar. Ó, pessoal, como ela é vermelhinha. Vai ser muito bom. Chegou até aqui experimentar. Briegel. Nossa, muito bom. Nossa, pessoal, é muito bom. Deliciosa essa batata sabor pizza. Nossa, adorei. Podia até aqui, né? No Brasil. Está bem gostosa. Ó, se é o meu nome da Prima, não sei se só tem um ou vários que vão assistir nesse vídeo. E aí, esse sabor pizza pra cá, pro Brasil, que é muito bom. Bom, pessoal, esse foi o vídeo dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar seu like aqui no final do vídeo. E comentar das suas opiniões, o que eu posso fazer especial de mil inscritos. Que eu estou ainda perdida com isso. Eu não sei o que fazer. E se vocês gostaram da minha ideia, deixe aqui o que vocês acharam. E não se esqueça de se inscrever no canal... Não se esqueça de se inscrever no canal da... Que ela é minha amiga. Ela é nova no YouTube e ela está querendo crescer com o canal dela. Então, eu estou ajudando. Que vai estar aqui na descrição do vídeo. E antes de terminar esse vídeo, eu quero mostrar a minha Poodle. Que eu já falei em todos os vídeos. Eu falo que ela não anda bem. Por isso que eu preciso de ajuda de vocês para compartilhar esses vídeos que eu estou postando. E ajudar ela. Porque ela está fazendo um tratamento muito, muito rigoroso para a gente. Que gasta muito. E eu e minha mãe estamos gastando o que a gente tem e não tem. Então, se você quiser ajudar a Safira, é só compartilhar esse vídeo. Já volto. Bom pessoal, aqui está a Safira. Olha como ela está. Está muito agitada. Não sei se é o calor ou se é a doença que está deixando ela assim. E parece que ela está mais animada essa semana. Mas, se vocês ajudarem a compartilhar nesse vídeo. Eu vou ficar muito agradecida e a Safira também. Então, esse foi o vídeo dessa semana, pessoal. Beijo. E tchau, né Safira? Tchau.